Foi preso, um jornalista preso. O outro foi o macartismo chegando ao Brasil, é um tipo de macartismo. Fez um programa, a direção não gostou, tiraram o meu amigo Lacombe do programa, disseram que estavam revisando o programa, que ele fez um trabalho excelente, mas como estão revisando ele tem que sair, acabou saindo. E o Silvio Santos, que tem uma TV diversificada, a gente fala muito de diversidade, mas quando chega em diversidade de ideia, o totalitarismo não gosta. O totalismo não quer, quer saber só ideia única. Mas já abriu os braços, já recebeu o meu amigo Lacombe lá no SBT. Silvio, você vai se dar bem com ele, não resta dúvida, é um excelente profissional. Bom, sim, mais uma do Supremo. Só para concluir, é tanta coisa hoje, mas não tem como a gente não registrar isso. O ministro Celso de Mello negou uma liminar pedida por um grupo de deputados para que fosse anulada a nomeação de Joyce, da deputada Joyce, no Joyce Hasselman, fosse anulada a nomeação dela como secretária de comunicação da Câmara. E o ministro Celso de Mello disse que não ia dar a liminar porque é livre o provimento de cargos e funções, isso é atribuição discricionária, do presidente da Câmara dos Deputados, o que torna inviável a intervenção do Poder Judiciário. Quer dizer, com a Câmara, tudo bem. Com o presidente da República, não, aí não pode nomear o delegado lá para a Polícia Federal, e tantas outras nomeações aí contestadas até por juiz de primeira instância. Fica interessante essas coisas aí. Bom, enfim... Enfim... É...